A partir de março, a EPAGRE deve divulgar as ações que estão previstas para com os pescadores artesanais. O órgão pretende dispor para cada município litorâneo ferramentas de capacitação e qualificação, além de oferecer à categoria projetos coletivos. Pode ser projetos de estruturações, melhorias de sistema de embarcação, de material de pesca e também iniciativas de organização no sentido de beneficiamento de pescado, artesanato, De acordo com o gerente da EPAGRE, a partir deste ano, o pescador vai ter vantagens, como por exemplo, a assessoria técnica. Em algumas famílias, obviamente, é a melhoria do sistema de captura de pescado. Outros, já é na parte de beneficiamento. Pode ser uma pequena agroindústria de beneficiamento. Outras famílias optarão pelo artesanato. Também nós vamos assistir a organização e apoio a essa iniciativa. De acordo com o Gustavo, essas ações já foram planejadas desde o ano passado. Porém, para o período, foi executado apenas um projeto do governo, o SC Rural, que era voltado apenas para o agricultor. Agora, o público-alvo é o pescador artesanal. Então, isso vai depender das organizações de pescadores e do que emergir dessa organização a gente vai poder atender.